Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. A Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e o Ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca da Argentina, Luiz Basterra, se reuniram nesta terça-feira para avaliar as medidas e estreitar o comércio e a cooperação entre os dois países. Após intenso trabalho iniciado em 2020, Brasil e Argentina solucionaram 49 temas pendentes na relação bilateral agropecuária de um total de 54 itens. Os temas incluem abertura e reabertura de mercado de diversos produtos, como farinhas, cárnios, lácteos, grãos, pet food e frutas. A Ministra Tereza Cristina destacou a autorização para importação de camarões inteiros e limpos da Argentina, chamados lagostinos, e a resolução de pendências sanitárias para exportação de uva e maçã brasileira. A pauta com a Argentina agora é daqui para frente, o para trás está encerrado. Nós zeramos todos os nossos problemas de certificado, enfim, hoje na agropecuária, na agricultura e na pecuária, o Brasil e a Argentina não têm mais nenhum produto que tenha algum tipo de problema. O ministro Basteira lembrou que algumas dessas pendências já duravam mais de 10 anos e foram solucionadas graças à celeridade e credibilidade das equipes. Como ela falou, esse tempo que temos tido de um ano, resolveu problemas que tinham mais de 10, 15 anos. Agora temos uma agenda muito positiva que fala de posições internacionais de cooperação. Os ministros estimam que o fluxo comercial de produtos agropecuários deve se intensificar. Atualmente, a Argentina é o 16º destino das exportações brasileiras, que somam 1,1 bilhão e 170 milhões de dólares, o que representa mais de 1% das vendas externas do agronegócio. Os principais itens são soja, café não torrado, frutas, nozes não oleaginosas, frescas e secas. A maior parte das importações do Brasil tem origem argentina. Em 2020, as compras somaram mais de 3 bilhões de dólares, o que corresponde a um quarto do total das importações do país. Os governos continuarão se debruçando para a solução de mais 5 temas, entre eles, o controle integrado da fronteira para agilizar o trânsito de mercadorias perecíveis. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro, o Ministério da Agricultura, mais perto de você.